Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Traga sua atenção para si. Para o seu corpo. Para este momento. O externo desaparece gradativamente. Porque agora você não precisa mais dele. Enquanto se prepara. Perceba a sua respiração. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar. Que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando. Expirando. Isso. Inspirando. Inspirando. Uma respiração cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Muito bom. Perceba o movimento da sua respiração. O movimento do seu tórax. Do seu abdômen. Inspirando. Expirando. Expirando. Ótimo. Este é o seu momento. Nada mais existe. Apenas você. E esse observar-se. Isso. Perceba o caminho da sua respiração. Perceba o caminho da sua respiração. O ar que entra e que sai. O ar que entra e se espalha aí dentro. O ar que entra e se espalha aí dentro. Levando energia. Levando vida para cada pequena parte aí dentro. Cada tecido. Cada órgão. Cada célula. Energia. Vida para cada átomo. Cada partícula do seu organismo. Uma consciência corporal cada vez mais ampla. Conectando-se com o seu corpo. Conectando-se com a sua mente. Agradáveis sensações que se espalham suavemente. Que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo. Isso. Perceba o seu corpo repousando. Como é bom deixar-se levar com suavidade. Com delicadeza. Com leveza. Agradáveis sensações de relaxamento. Conforto. Bem-estar. Segurança. Seu corpo relaxa como deve relaxar. Cada pequena parte de você deseja relaxar. Perceba. Perceba seu corpo. Perceba como a tranquilidade leva ao relaxamento. Perceba como o conforto leva ao relaxamento. Cada músculo do seu corpo deseja relaxar. Cada músculo deseja relaxar. Relaxar profundamente. Cada músculo espera por um relaxamento. Este relaxamento. Todo o seu corpo envolvido com este momento. Este é o seu momento. Nada mais importa agora. Apenas você. Apenas você. Apenas a possibilidade de um relaxar profundo. Profundamente. Seu corpo relaxa e ganha leveza. Como é bom sentir-se relaxado. Como é bom a sensação de leveza a espalhar-se gradativamente. Naturalmente. Sinta. Perceba agradáveis sensações pelo corpo. Sensações que te trazem bem-estar. Você em paz. Em paz. Isso é tudo o que você precisa. Tudo o que precisa. Muito bom. Muito bom. Deixe-se levar para o seu centro. Para a sua essência. Para a origem do que realmente é. Há coisas que deseja mudar. Outras deseja que permaneçam como está. Você escolhe. Você está no comando. Aí dentro é a sua soberania. É o seu lugar. E esse lugar será ocupado apenas por você. As mudanças acontecerão ao seu comando. Sua mente inconsciente irá traçar diferentes estratégias. Com o objetivo de organizar seu mundo interno. Possibilitar equilíbrio. Harmonia. Tranquilidade. Você no comando. Mais e mais profundamente. Profundamente. Muito bom. Consciente inconsciente. Acessando diferentes recursos internos. Ferramentas. Instrumentos. Instrumentos que serão utilizados a seu favor. Gradativamente. Muito bom. Profundo. Profundamente. Cheio e vazio. Cheio e vazio. O quanto se sente cheio. Saturado. O quanto se sente vazio. Você deseja se preencher. Ou se esvaziar. Do que deseja se preencher. O que deseja retirar. Esvaziar. Eliminar. Cheio e vazio. Esvaziando o supérfluo. Preenchendo os vazios que sua mente criou. Recriou. Preenchendo espaços vazios em sua mente. Em seu mundo interno. O que está transbordando. O que precisa ser esvaziado. Deixado para trás. O que deseja trazer à tona. Preencher-se de novas possibilidades. Preencher-se do que está por vir. Novos pensamentos. Novas percepções de si. Do outro. Do mundo ao seu redor. Preencher-se. E esvaziar-se. O que te preenche. O que te esvazia. Descubra-se. Descubra-se. Você pode. Realmente pode. Permita-se. 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 Profundamente. As possibilidades irão se multiplicar aí dentro. Possibilidades que trarão novos sentidos para a sua vida. Possibilidades que abrirão novas portas. Sempre é possível evoluir. É possível tornar-se melhor. É possível passar de um estágio para outro. De um estado para outro. Como é bom poder extrair mais de si. Mais de suas potencialidades. Sua mente inconsciente possui inúmeros recursos. Até mesmo recursos que você desconhece. Ferramentas que foram adquiridas. Armazenadas em seu mundo interno. Mas que estão inativas. É tempo de ativar conteúdos inativos. Criar novas conexões mentais. Novas conexões com o mundo ao seu redor. Possibilidades armazenadas aí dentro. E que serão utilizadas. Utilizadas para a sua evolução. Porque é possível. Porque você pode. É claro que pode. Muito bom. Ótimo. Situações extremas requerem medidas extremas. E mesmo frente à adversidade. É preciso manter-se no centro. Manter-se no seu centro. É preciso desenvolver diferentes mecanismos de defesa. Diferentes formas de manter-se saudável mentalmente. E é isso que a sua mente inconsciente irá trabalhar aí dentro. Sua mente inconsciente possui inúmeros recursos que podem ser utilizados neste momento. Um momento de desempregado. Um momento de desempregado. Um momento de perdas. De adequações. Um momento em que é preciso ser forte. Mais forte do que normalmente precisa ser. Estar desempregado. Estar desempregado. É um daqueles momentos em que se sente sem chão. Sem direção. É preciso recolher-se para dentro de si. Recolher-se para sua intimidade. Este é o momento para estar consigo mesmo. Uma reflexão profunda. Sua vida. Suas escolhas. Seus objetivos. Uma reflexão profunda sobre sua dinâmica de vida. Seu estilo de vida. Deixe-se levar para níveis cada vez mais profundos. Mais e mais profundos. Desligando-se do externo. Conectando-se com o interno. Sua mente em busca de respostas. Respostas que irão ecoar aí dentro. Se tornarão acessíveis gradativamente. Ferramentas mentais sendo estruturadas. Ferramentas que te darão suporte. Que criaram um ambiente interno saudável. Naturalmente saudável. Muito bom. A conexão com o seu centro. Existe uma parte de você. que prima pelo seu equilíbrio. Pelo seu bem-estar. Que prima para que a vida continue pulsando de forma natural. Uma parte de você que deseja te ver bem. Independente do mundo ao seu redor. Independente dos problemas. Das dificuldades. Independente das perdas. Das faltas. Independente do caos externo. Há uma parte de você que busca te preservar. Criando diferentes filtros emocionais. Filtros que impedem a passagem do que pode te fazer mal. Filtros emocionais. Filtros emocionais a te proteger. Porque você precisa manter-se bem. Manter-se em equilíbrio. A vida continua a pulsar aí dentro. Pulsar. Naturalmente. E você precisa estar preparado. Precisa manter-se saudável mentalmente. Para que quando isso acontecer. Você esteja pronto para assumir um novo posto. As possibilidades estão sempre à sua volta. Algumas percebidas. Outras não. Elas podem surgir a qualquer momento. Elas surgirão para você. Certamente surgirão. E você estará preparado. Preparado para fazer o que precisa ser feito. Preparado. Porque sua mente inconsciente. Te dará todo o suporte. Todo o suporte necessário. Para que possa manter-se em equilíbrio. Manter-se saudável mentalmente. Você pode. É claro que pode. Muito bom. Tudo o que você precisa. Para manter-se saudável mentalmente. Está aí dentro. Depende apenas de você. Depende dos pensamentos que irá cultivar aí dentro. Pensamentos saudáveis. Pensamentos saudáveis. Pensamentos alegres. Pensamentos encorajadores. Você determina que pensamentos fluirão aí dentro. Priorize os melhores pensamentos. Isso é contagiante. Contagia todo o seu mundo interno. Um contágio de bons pensamentos. Eles são a sua companhia. Sua companhia diária. Portanto, escolha. Assim como se escolhe os amigos. E escolhemos pessoas que nos fazem bem. Da mesma forma, você deve escolher seus pensamentos. Deve escolher. Porque são eles que irão te acompanhar. Nos diferentes lugares. Nos diferentes ambientes. Os melhores pensamentos. Priorize os melhores pensamentos. Aqueles que te dão prazer em pensar. Aqueles que te abrem portas. Abrem portas para novas possibilidades. Pensamentos que te colocam em movimento. Que te fazem estar mais aberto. Mais receptivo. Mais pronto para o que virá. Os melhores pensamentos que você puder cultivar aí dentro. Nesse momento. É o que você pode oferecer de melhor para o seu mundo interno. Pensamentos ecoarão aí dentro. Um eco de bem-estar. Um eco para novas possibilidades. Novas possibilidades. Muito bom. Cultive não apenas bons pensamentos. Mas também bons sentimentos. Cultive os melhores sentimentos. Abra espaço para emoções que gosta de sentir. Diferentes emoções a transitar pelo seu mundo interno. Sentimentos que te motivam. Que te trazem força. Sentimentos que transportam bem-estar. Sentimentos que manterão sua saúde mental. Que te darão suporte para manter-se no seu centro. Manter-se em equilíbrio. Que bom poder cultivar bons sentimentos. Que bom poder escolher. Escolher os sentimentos que deseja sentir. Escolha. Escolha. Os sentimentos financeiros. E Monaten. Muito bom. Faça coisas que gosta de fazer. Aprecie a natureza. Caminhe. Corra. Coloque-se em movimento. Faça coisas que normalmente não faria. Você tem o tempo a seu favor. Tenha o tempo para fazer coisas diferentes. Coisas saudáveis. Atividades que estavam fora do seu radar. Talvez antes sempre tão ocupado. Tão envolvido com o trabalho. Agora você tem tempo. Faça algo que sempre quis fazer. Um esporte. Uma experiência. Abra-se para novas possibilidades. Abra-se para um novo. Permita-se sair de sua zona de conforto e ousar. E ir além. Além do que jamais foi. Um lugar diferente para conhecer. A sua rua. O seu bairro. O seu bairro. A sua cidade. Passe mais tempo com quem você gosta. O seu bairro. Use esse tempo para viver. Viver em abundância. Desfrute as possibilidades desse período. Faça o que é possível. Faça o que é possível ser feito. Mantenha a sua mente ativa. Esteja aberto para o novo. Experimente. Experimente. O que você pode fazer agora. O que não poderia fazer estando trabalhando. Use esse tempo a seu favor. Use esse tempo para dedicar-se a si mesmo. Use o tempo da melhor forma. Abra novas portas. Escolha novas direções. Mantenha-se em movimento. Mantenha-se no seu centro. Tudo o que você precisa. Você pode encontrar aí dentro. Faça bem a si. Faça bem para a sua mente. Você pode. É claro que pode. Muito bom. Você está pronto para a realidade. Pronto para viver na prática. O que foi desenvolvido aí dentro. Pronto para extrair de si mesmo o seu melhor. Sua mente está preparada. Você está preparado. Todo o ferramental interno estará à sua disposição. Aceite. Acredite. Saiba que é capaz. Que pode. Tudo estará disponível quando precisar. Todo o ferramental interno disponível. É capaz de fazer o que precisa ser feito. A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro. Hoje. Amanhã. E depois. E depois. Sua mente inconsciente é extremamente poderosa. E irá te auxiliar aí dentro. Naturalmente. Mantenha aí dentro. Mantenha aí dentro essas diferentes possibilidades. E elas continuarão a trazer seus diferentes efeitos positivos. Cada um no seu tempo. Profundamente. Profundamente. Muito bom. Tranquilidade. Leveza. Bem-estar. Muito bom. Harmonia. Equilíbrio. Naturalmente. E enquanto isso. Aos poucos e no seu tempo. Você pode começar a se trazer de volta. Voltando. Voltando. Gradativamente. Você pode retornar para o real. Retornar para o real. Retornar tranquilamente. Perceba o seu corpo. Perceba a sua respiração. Isso. Voltando. Despertando. 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 Você fez um ótimo trabalho. Por certo, obterá ótimos resultados. Isso. Muito bom. Despertando. Se trazendo. De volta. Voltando à consciência natural. Despertando. Voltando à consciência natural. Despertando. Aspertando.